E aí, Tramandaí, 54 anos. Tramandaí está no rumo certo, na estrada certa, rumo ao desenvolvimento sustentável. Uma cidade para todos, uma cidade que tem o maior patrimônio, o bem natural, a boa praia, a boa areia, o melhor pôr do sol do litoral. Não é à toa que chamamos a capital das praias. Um abraço a todo o povo que construiu essa cidade. Homens e mulheres que, de uma forma ou outra, ajudaram a fazer a cidade que hoje completa os seus 54 anos. Parabéns e continuamos no rumo certo.